Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui mais um vídeo no canal E esse vídeo é Jogando um jogo de bonequinha Nossa, eu vou jogar um jogo Que eu não sei o nome pra vocês Mas eu vou jogar mesmo assim E galera, pra quem não me conhece Meu nome é Letícia No canal Marcela Ribeiro E não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Clicar no sinal de notificação do vídeo pra você não perder nenhum vídeo meu E bora lá Bom, já entrou aqui o jogo mesmo, né Aqui já tá a nossa boneca Eu troquei de roupa dela há um tempão Já tá pronta Esse jogo, o jogo tá aqui, ó Em cima Tá aqui em cima E bora clicar Play Que que é isso? Ah tá, comecei Tudo bem Não me interessa Não me interessa Bom, ela tá aqui em casa Na casa dela Anda Oxi Aleluia Que andou Vou pegar a mochila pra ir pra escola O que que tem aqui em cima? O que que tem aqui em cima? Não, nada Nada que me interessa Ai, menina, tava de mim na minha casa Bom, primeiro dia de aula Aqui tem várias coisas pra me matar Ah Se eu apertar o B aqui Ah, foi Vai embora, menina Chubão Foi embora Acho Hoje eu vou prontar Aula Ai, caminho longe Que eles tão indo Ai, caraca Eu vou ir com o caminho mais curto Todo mundo tá no caminho mais longe Eu tô batendo de cara aqui pelas portas Tô gravando, mãe Ai, batido de cara aqui de novo Nossa, pra que lado? Ai, tô batendo Fica amassado de água Nossa Gente Eu não tenho ideia disso que eu faço Ah, vou subir aqui Pronto Ah, cheguei Cheguei Tá fazendo nada Nossa, eles tão aqui de à toa Então Eu vou sair Agora Vamos aprontar Bater em todo mundo Ai, vou voar, gente Eu vou mesmo Vou na lojoneite Comprar alguma coisa pra me comer Bom dia Senta Com a nave Bom dia Deixa eu ver O Miguel tá com dois Mãe, o Miguel tá com dois Não, mas ele cresceu Tá gigante Desculpa, sabe? Eu vou te ir Olha, a gente já come Olha quanto dinheiro eu tenho Ai Vai descer de cara Hum, carro chique Vai Ah, não Gostei mais disso Vem Não Isso é você Não Vou matar a pessoa Porque eu tô com vontade De matar a pessoa Sondasse pela escola O que acontece? Tcham 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 Eu vou E E Uma Tcham Bom, eu sou a lode Que não tem Ninguém Tcham 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 Ah, eu vou falar que nem te vi. Gente! Ai, pai! Professor, tem um aqui. Ai, tem um caminho. Ai, tem um carrinho aqui. Aqui, vai me aproveitar. Ah, não. Ai, não, vou tomar uma bota de piscina. Vou pegar uma arma que tem aqui, gente, uma arma. Vou pegar uma arma, eu darei uma chave. Amei uma chave. Ah, eu não ganhei a tempo. Ai, professora. Gente, a professora me caixou, mas por que ela me abaixou? Por quê? Minha cara. Então, galera, esse foi o vídeo, também que tem gostado, deixei vários, tapa-me e até a próxima. Bye, bye.